Boa noite Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites do ventre Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites do ventre Eu venço pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração do que não é seu E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que sempre esteve aqui